Fala pessoal, vocês pediram tanto aí que eu gravei um vídeo pra vocês na academia da minha rotina de treinamento na parte física. Então vai aqui nos comentários e coloca pra mim como que você se prepara, como que é a sua rotina do dia a dia. Porque a preparação física pro tenista, ela é fundamental pessoal. Só pegar aí direto pra quadra é muito arriscado e você pode ter um momento muito ruim. E não vamos dar chance pro azar não, vamos se preparar bem, vamos evitar lesões, vamos ficar preparado fisicamente e psicologicamente também, que a gente vai desfrutar muito mais. Então vai aí o vídeo pra vocês, espero que gostem. Então vai lá e não esquece de colocar nos comentários ali como vocês se preparam, tá certo? Valeu pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.